Oi gente, tudo bem? Vou colocar aqui a capa de alguns vídeos meus para que vocês possam acessar e ver que no meu canal ele é eclético, ele tem receitinhas, ele tem plantinhas, ele tem decoração, artesanato natal, eu amo natal, tem muita coisa de natal e tem conversa fiada, bate-papo, tem muita coisa para você, dá uma olhadinha lá, veja os vídeos até o final e se inscreva no meu canal, beijo no coração, fiquem com Deus.